Descubra se ele gosta verdadeiramente de você, ou pelo menos está gostando de você com essas dicas. Meninos, daqui a pouco eu trago pra vocês, porque eu quero falar pra quem não me conhece. Meu nome é doutora Vânia Machado, eu sou psicóloga, sexóloga e estou aqui no meu canal, nesse canal pra vocês, trazendo esse conhecimento e essas dicas maravilhosas. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí, minha querida, meu querido, que eu sei que tem muitos homens aí também. Pra quê? Pra o YouTube avisar vocês dos vídeos novos que vão sendo lançados no canal, tá bom? Dá um like aí também, dá um joinha pra mim, tá? E eu vou deixar aqui no final desse vídeo também, um link, tá? Do Telegram, pra você entrar lá no Telegram também, pra você assistir já os meus vídeos, assistir todas as informações e dicas pra vocês, tá bom, pessoal? Meninas, eu trouxe aqui algumas dicas pra vocês, pra você saber se esse cara tá gostando de você, ou se realmente ele tá interessado. Eu acho que é bacana, assim, eu ia te dar um toque aí, pra você falar, opa, peraí, isso que a Vânia falou aqui agora, ó, eu acho que o fulano tá interessado em mim. Vamos lá? Então são dicas, assim, simples, mas que eu vou falar pra vocês, que dá pra vocês observarem, tá bom? Bora lá na primeira dica, então. Então, ele sorri pra você. Quando é que ele sorri pra você? Quando vocês estão em algum lugar, quando vocês estão numa lanchonete, num barzinho, que de vez em quando você o vê, ele começa a sorrir. E você percebe mais ainda, ele te elogia. Ele tá sempre elogiando pra quem? É pra um amigo, pra uma amiga, alguém que chega pra você e fala, olha, o fulano falou isso e isso de você, ele falou que você é gata, que você é bonito, que você é educado. Vocês entendem isso? Então, o cara começa a falar coisas boas de você, e sempre que você estopa, assim, em algum lugar, ele fica sorrindo pra você. Ah, minha querida, você pode ter certeza que o negócio aí tá pra acontecer, tá? Basta que você dá uma abertura. Segunda dica, então, desse homem que está interessando em você, é quando ele se preocupa com você, quando ele quer saber o que é que você fez, o que é que você tá fazendo, e de alguma forma ele preocupa onde que você tá. Aí já é mais um contato, assim, já tem o WhatsApp, né? Ou você fica sabendo também que ele pergunta pra alguma amiga, cadê a fulana, o que ela anda fazendo, eu nunca mais a vi. Ou se tem um contato aí, telefone, pelo WhatsApp ele vai mandar mensagem. Quer dizer, tá sempre preocupado, querendo saber de você. Ora, por que esse interesse, né? De querer saber de você, tá lembrando de você, e tá te procurando pra saber o que que tá acontecendo na sua vida. Então, tem um pinguinho aí do interesse que você pode saber que vai fluir. Terceira dica, minha flor, você chegou num lugar e o parceiro tá lá, né? Como é que eles falam hoje? É crush, né? Crush, né? Tá lá. E ele já mantém um contato visual com você. Ele tá no meio de uma rodinha, tem umas mulheres lá no meio, mas vira e mexe. Você olha, ele tá te olhando, ele tá fazendo aquele contato visual. E outra coisa, quando vocês aproximam, ele faz questão de ter um contato físico. Sabe esse negócio do toque, né? Vocês dois tão conversando, ele chega, coloca a mão, sei lá, na tua mão. Mexe no teu cabelo, né? Pega no teu queixo. De repente, senta num lugar, ele senta mais colado, mais junto, dá uma encostadinha. Ah, gente, vamos combinar, né? A gente não é dobo. A mulher, né, que você pega as coisas assim. Mas eu tô trazendo isso pra vocês porque, às vezes, o que que pode acontecer, gente? Olha, isso é muito engraçado. Às vezes tá acontecendo com você e você pensa assim, ah, tá nada, tá interessado em mim não. Então, imagina, esse homem é muito areia pro meu caminhão, ele não vai me interessar em mim é nada. Ele tá interessado em minha amiga, ele tá aproximando de mim e fala, gente, cuidado, tá? Você não tem que se subestimar e você tem que ter sua autoestima. Então, espera aí, esse cara tá investindo, dá uma olhada melhor aí, tá? Outra dica pra você observar é a defesa dele em relação aos amigos quando fala de você. Ele tá sempre te defendendo, sabe? Alguém comenta alguma coisa ou talvez até alguma amiga. Você pensa que amiga fala alguma coisa de você e ele fala, não, mas não é assim, é fulano, é assim, é assim, é assim. Então, você acaba descobrindo ou até vendo mesmo que ele tá sempre na sua defesa, ele tá sempre te defendendo. Isso aí, gente, é um carinho, é um gesto de amor que ele tá fazendo, um gesto de carinho que ele tá tendo com você, minha flor. E última dica, gente, que é essa que vai fechar assim, ó, com chave de ouro de como ele realmente tá gostando de você, é quando ele pega você e apresenta pra quem? Pra quem, pra quem? Pra família. Não é, gente? Levar você lá na mamãe, levar você pra conhecer a família e para os amigos também. Os amigos chegam perto de você, você já tá junto com ele e já fala, ó, essa aqui é a fulana, uma amiga. É, porque às vezes no início você não pediu em namoro, vocês não tão namorando, vocês tão querendo ficar ou só ficou, foi só um beijinho, alguma coisa, tá sem graça de falar. Não se preocupa com isso, ó, já tá meio caminhadado. Tá, então chega, ah, essa aqui é a minha amiga, oi, tudo bem, prazer e tal. Curte e entra aí de cabeça, porque se ele tá te apresentando pra família, minha flor, e já mostrando você para os amigos, então, ele já tá mostrando pra você que se interessa por você e que tá querendo começar um romance aí com você, um namoro com você. Então, mergulha, tá bom? Agora eu tenho uma dica pra você, essa é especial, é um bônus que eu trouxe pra você, gente, é um presente. Sabe esse carinha que tem contato visual com você, esse carinha que te defende, esse carinha que te elogia, esse carinha que faz tudo, mas esse carinha não chega em você? Esse carinha, ele fica rudeando e parece que ele não tem coragem? Então eu vou te ensinar, tá? Eu vou te ensinar, gente, eu só ensino coisa boa aqui, não tem jeito, tá? Eu vou deixar aqui, no final aqui do vídeo, vou deixar um link, você vai entrar nesse link pra você assistir uma aula gratuita minha com três mensagens de texto, três mensagens, é uma sequência, tá? Que você vai enviar pra ele, você vai enviar essas três mensagens pra ele, aí você quer saber de uma coisa? Acabou, minha filha, acabou pra esse homem, agora ele já tá preso e amarrado a você. Não tem jeito, não. Tá bom, gente? É um presente, é um mimo meu pra vocês. Então entrem no link, tá? Que eu vou deixar aí pra vocês e assistem gratuitamente essa aula que eu gravei com muito carinho. Tá bom, meus amores? Gente, eu vou ficando por aqui, ó, beijão pra vocês e até o nosso próximo encontro. Eu vou deixar aqui, ó, beijão pra vocês e até o nosso próximo encontro. E aí Obrigado.